Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vim dar uma dica aí de amiga para vocês. Eu observei uma coisa que na minha vida, e acredito que esteja afetando a vida de muitas pessoas, eu percebi que eu não tenho sido produtiva, eu... Sei lá, parece que o dia passa e as minhas coisas não acontecem no reino. Inclusive até os vídeos aqui do canal, gente, até sobre isso, que eu não estou conseguindo tempo para editar, por isso está ficando aí sem vídeo, enfim, por quê? As minhas dicas, vou falar as minhas dicas para eu explicar para vocês o que está acontecendo por aqui. Eu percebi que tem algo que está me tirando muito o foco, que tem me atrapalhado muito a ser produtiva, que é a internet. Exatamente, gente. Tanto a dica de amiga, que para mim nem é tão interessante falar, como eu tenho Instagram, canal no YouTube, para mim é mais interessante que as pessoas estejam na internet, até para assistir os meus vídeos. Mas não, gente, aqui não é canal, não sou blogueira, não sou youtuber, não me considero nada disso, então é dica de amiga realmente. Gente, quando a gente acorda e já pega o celular, pronto, o dia não rende. Porque a gente pega o celular, vou ver isso aqui, quando você vê, você está lá na outra rede social, está no Instagram, está no YouTube, está não sei aonde, já estou lá, eu, estou lá no Mercado Livre, estou na Shopee, estou na Shen e por aí vai. E aí, gente, horas se passam e aí quando a gente vê, o dia não rendeu, porque a internet tirou todo o foco. A internet, gente, eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube, mas eu acho, assim, o melhor momento para eu assistir vídeos de dona de casa, para me inspirar, assim como eu faço para vocês, é quando eu estou na cozinha, arrumando cozinha, cozinhando, porque eu ponho ali na prateleirinha e aí eu ponho o vídeo, vou fazendo as coisas, às vezes quando eu dou uma olhadinha, mas vou escutando, né, porque senão, gente do céu, se eu ficar parada, vendo, eu rodo em tudo que é lugar ali e não estou sendo produtiva, isso tem atrapalhado demais, e não só a mim, porque muitas pessoas que eu converso falam as mesmas coisas, né, que vão lá, pegam, quando vê, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está vendo coisas que você foi para ver uma coisa, eu vou ver a previsão do tempo, quando vê, você já viu tudo e a hora passou. Então, a dica que eu dou, em primeiro lugar, é você planejar o que você vai fazer no dia seguinte, ou planejar a sua semana. Eu sempre planejo, cada dia da semana eu faço uma coisinha em casa, vou dividindo assim, para eu conseguir fazer bem feito, para eu ter foco, até porque não dá para fazer tudo em um dia, então eu vou planejando. Então, geralmente, eu já tenho a semana planejada, né, já é uma rotina que eu tenho, mas você pode planejar no dia anterior, amanhã eu vou fazer isso, está precisando, vê as prioridades e levanta e vai com foco, porque se a gente não planeja, a gente fica meio sem foco, meio perdido e aí que não rende mesmo. Então, a primeira coisa é planejar, e a segunda coisa, gente, é não se distrair com rede social, nesse horário que você tem coisa para fazer. Eu gosto assim, gente, todo mundo sai de manhã, né, marido, filho, filha, vão trabalhar, minha filha vai para a escola, e eu gosto de tomar o meu café assim, na santa paz, sozinha, eu e meus pensamentos, isso eu gosto, assim, eu tenho, sabe, eu não tomo café com eles, geralmente eu ainda fico um pouquinho mais deitada, que está errada também, sabe, gente? Acaba saindo todo mundo e eu acabo tirando mais um cochilo. O ideal sou eu, pum, pular da cama junto com eles. E aí eu sento aqui para tomar o meu café na minha paz do Senhor, com meus pensamentos, no meu momento a gente precisa, né? Aí é o horário que às vezes eu dou uma bisoiadinha aí, dou uma passada no Instagram bem rápida e tal, para depois eu começar a fazer minhas coisas assim, mas eu ponho horário. 15, 20 minutos do meu café da manhã, então são os 15, 20 minutos que eu estou olhando ali e pronto. Se você não colocar horário, vai passar uma hora, duas horas, você está lá no seu café da manhã. Então, e depois é pegar naquilo que você planejou, né? Aquele planejamento semanal ou no dia anterior, o negócio é ter um planejamento aí. Então, gente, o dia de hoje é lavar os banheiros. Roupa eu nem ponho no planejamento, porque eu vou vendo conforme tem quantidade para bater ali uma máquina, que roupa é muito... tem gente que lava todo dia, tem gente que tem o dia uma vez na semana, duas. Eu tiro mais assim, segunda e terça para cuidar de roupa, mas meio da semana, final de semana, eu já estou cheia de roupa para lavar e eu lavo. Então, roupa eu não ponho no meu planejamento, sabe? Vou fazendo a necessidade mesmo. Mas hoje é o dia dos banheiros. Inclusive, eu estou fazendo a introdução do vídeo, gente, porque eu já fiz. Ô, glória a Deus! Eu estou querendo mostrar para vocês quanta coisa rendeu aqui só na parte da manhã. Agora é hora de almoço, vou... Já até mostrei aqui meu pratinho para vocês, no finalzinho aqui, que eu fiz a introdução, estou fazendo a introdução, mas já mostrei que eu ainda consegui fazer um almocinho. Então, assim, rendeu bastante eu fazendo isso que eu falei, planejamento e não me distraindo com internet. Então, gente, fica a dica aí, bora para o vídeo. Olha quanta coisa eu fiz, como rendeu. E os banheiros eu gosto de fazer assim, gente. Eu lavo, deixo de molho, lavo um, deixo de molho, aí vou lavar o outro, deixo outro de molho, enquanto isso vem, enxergar o outro, e assim eu faço. E ainda dei banho na lula também. Tudo foi feito na parte da manhã. Agora é almoçar, e aí eu tenho a tarde livre para eu cuidar de mim, fazer minha unha, enfim. Então, bora aí para o vídeo e se anima, se inspira. E aí 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 Amém. 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 Pessoal, vocês viram aí quanta coisa eu fiz, como eu consegui fazer bastante coisa fazendo essas duas diquinhas, duas diquinhas só, porque aí, gente, fui, fiz, eu quis gravar para vocês, então acaba que demorou um pouquinho mais para posicionar a câmera, tripé, pereré, mas mesmo assim rendeu por quê? Porque eu não me distraí. Então eu não quis nem ficar parando para falar durante o vídeo, eu falei, não, eu só vou. Depois eu faço uma introdução e a finalização. Para eu ver, se eu ajudo, posso dar aula de alguém que esteja se sentindo a mesma coisa que eu, não estou sendo produtiva. Gente, ser produtiva não é só você fazer os serviços da casa, porque aí você pode pegar depois do almoço e continuar fazendo, mas ser produtiva é você fazer, se propor a fazer uma coisa, fazer e te sobrar tempo, porque se a gente ficar por conta de casa, a gente só vai trabalhar, 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 porque o serviço da casa, ele é infinito. Então você precisa ter um foco. Até tal hora eu quero acabar tudo, para depois eu ficar livre. Aí você senta no sofá, vai mexendo na internet, aí você já está livre. Aí vai cuidar de você, vai... Não sei, gente, vai dar uma volta. Enfim, então eu espero que vocês tenham gostado. Me diz aí se vocês têm um planejamento, o que vocês acham, se vocês também sentem que a internet está tirando um pouco o foco, fazendo vocês serem menos produtivas, tá bom? Coloca aí nos comentários para mim. Se você gostou, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL